Você é uma criança curiosa dos anos 2000 e precisa entender como as coisas funcionam de maneira simples. E você tem a TV Cultura! Então que tal assistir... VIVA PITÁGORAS! Olá inscritos de mais horas do YouTube, seja novamente bem-vindo ao canal mais animado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um programa infantil e educativo que passava na TV Cultura e também na TV Brasil. Viva Pitágoras, ou só Pitágoras. É um programa infantil japonês produzido pela NHK, que incentiva as crianças a atiçarem um modo de pensar sobre as coisas. O gênero é educativo, o formato é didático, que pra mim é a mesma coisa. E a duração dos episódios é de 15 minutos, cerca de 15 minutos. Transmissão original é de 9 de abril de 2002 até o presente... até o presente? Tá bom! Sim, esse bolo é chamado de Baumkuchen e ele vem da Alemanha. Em alemão, Baumkuchen significa bolo da árvore. O foco principal do programa é o Teatro de Marionetes, na qual temos o Senhor Enciclopédia, dois pinguins, uma ratinha e o TV João, ou TV Cão. E eles estão lá pra explicar e mostrar de forma simples alguns exemplos de coisas que vibram, coisas com camadas, entre outras coisas. Ou seja, os fenômenos do mundo, princípios, características e similares são introduzidos de maneira divertida e simples. Como vimos, coisas que giram criam uma força para fora, centrípeta. Mas não é só isso, pois há outros segmentos desse programa, como ginástica da máquina, ou hora do exercício, e também animação das 10 barras, onde 10 barras, 10 palitos conseguem desenhar coisas diferentes, dependendo do número de barras usadas. Isso pode ensinar as crianças pequenas a computarem a desenhar. Além do Japão, a NHK World Premium transmite sua versão compacta, Pitágoras Watch Me, com a duração de 5 minutos. Em 2007, a TV Brasil, que eu já tenho vídeo aqui no canal, exibiu a série muito antes da TV Cultura de São Paulo, com dublagem feita nos estúdios da Herbert Richard, sob o nome Pitágoras. Alguns quadros de personagens receberam nomes diferentes na dublagem paulista, como o quadro Ginástica da Máquina, que na dublagem carioca ficou chamado de Hora do Exercício. E o TV João foi chamado de TV Cão. Se você procurar no YouTube, você vai achar alguns trechos de 5 minutos, mas o programa tem cerca de 15. Mas calma que você também pode encontrar vídeos de duração maior, se sai do YouTube. Aparentemente, isso passou também lá pra 2017, no Quintal da Cultura. Mas de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, eu nunca assisti esse programa. Mas é um programa educativo, um programa didático pra ensinar as crianças. E isso é sempre muito bom. Isso aqui é a cara da TV Cultura Educativa, tem fantoches. E eu aprendi hoje o que é um bao cooking. Enfim, pessoal popular no Japão. Isso explica muita coisa.